O Senhor, seu espelho e o Cristo Oh, 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 oh O Senhor será Que o meu dia vai ser a minha alma O céu é tudo o seu Ah, não existe um jornal Que graça a Deus O bem importante pra mim Seu carinho me deixou assim Apaixonado por você Quem vê é meu Meu presente, este abraço E nem baixinho desabado Quem vê é meu Meu presente, este abraço Meu presente, este abraço E nem baixinho desabado Meu presente, este abraço Meu presente, este abraço Meu presente, este abraço Minha mamãe, escuta só essa mensagem de amor Minha mamãe, escuta só essa mensagem de amor É, escuta só essa mensagem de amor Que graça Алânea E nem baixe o seu Seira 얼�andone O seu carinho me deixou assim A paz te chamava se você Queijo bem, quer fim